Não dá. Tentei... Tentei... Devar essa run até o máximo, mas não deu. Muito RNG ruim. Sem bike na... Depois o Management Issues e sem... Sem bike na VernDesire. Tem moto, né? E eu acho que teve uma missão que foi ruim também. Eu perdi muito tempo. Ficou na Sweet Girl? Não, sei lá. Missão que eu perdi muito tempo. Antes da Sweet Girl. Homem. Pelo menos foi antes que eu f***i tudo. Não lembro. Enfim. Running Dog, é. É, Running Dog, é aquela merda lá de bike. É, ele já perdi muito. Então... Beleza. Duas estrelas, carro de polícia. Se eles não pararem, vai ser bom isso aqui. Ah é, não pararam. Boa. É. Mez du, cara. É. Certo. Eu quero receber, cara. Estaba foi antes que eu vá em casa. Estava 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 em casa. Espero que o Rider não tenha parado aqui, não parou, boa, boa, boa BigSmover. Fiz ele bater aqui, acho que bateu. Ah, decente, não vai ser sub 3 não, mas tá boa. Nice comments. Ah, replay ficou ruim. Play ficou ruim aqui. É, fizeram uns comandô, migalô. Deixa eu ver o replay, ficou ruim. Ah, ficou meio bossa. Fazer outro no Tegna Turf. Ah, Roberto, bopado, já foi bopado o TrunchDog por 4 minutos. Não, Gizera, não é fanz. É, não tem nada contra ele. Eu quero dizer, ele é trole sometimes, mas... Ele tem trole atitudes, mas... E aí, 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 aí. Esse pizza parlor não tem um puxado. Sim, eu espero também. Brasileiro. Exatamente. Se inscreva no canal. Um dia, uma hora. Meu Deus. Real OG. Um dia, um dia. 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 Acho que eu tenho um jogo para o replay. Um melhor jogo... Oh, não! Deixa eu ver se é suficiente. Ah, é suficiente. Simplesmente, depois desse tag... Ah... In the pigsmoke, sim, eu sei. Simplesmente, porque você skipped a cutscene com o shot, eu sei. Não, eu não, eu faço a jump strat. Mas aqui é o segundo lugar também. Porque você pode controlar quando você skipped a cutscene, e você pode pressar F2 depois. Boa! Boaair! Boa��게요! NICE BIKE! Yeah, NICE BIKE! I don't want two stars, I don't want two stars here. Wow, actually saving time here. Super mod means I don't know. I don't know. My mom's get killed. We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know? What? What is this? NICE! NICE ONE! NICE ONE! Wow. Actually fuck you, Grey Majestic. Fuck you, Grey Majestic. Oh, come on. Oh, man. That's the food feels cold. Something motherfuckin'. Next time, better start the last. We've denied it all before a stock price fell. Calm down to Clucking Bell. Clucking Bell! If you enjoy it, the chicken didn't die in vain. Maybe you could eat your fool. Nah, don't skip it. Wow, I actually gained time here. Wow. Okay. Wow, let's go. Nice. Nice one. How long is this? Wow. What happened to the fam? What a love happened? Shit happened. realm, temple, realm, bro. Bad blood leads to bad love. If you read the book, that's the way the world makes me. Yeah, but you know you gotta keep it real. Sim, esse bot é f***ing... f***ing bad. Ok, eu vou fazer isso em segurança. Esses shots... para que eu não pegue. Wow, eu ainda peguei. Eu estou tão ruim, mano. Eu peguei no botão. F***. E eu não posso ficar melhor. Porque é todas as vezes. Todas as vezes. F***. 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 Whatever. Whatever. Oh man. No. Please. A good car. I have a good car here. Nah. Damn. Sucks. Yeah. It's fine. Wow. And the bad part in the ticket. We give you 20 jeans if you snitch on your homie. We'll put you in a home and make your life push. Oh yeah. Don't you gotta spill no fun. Yeah. Let me think about it. Turn my back and grab my gat. Guess what I told you for a shot. If you don't quit. Yeah. If you don't stop. Yeah. Cause it's 187 on a undercover car. Yeah. If you don't stop. Cause it's 187 on a undercover car. I'm sorry I didn't get a little tea. Don't worry about it. Hey. It ain't Jeffery no more. It's OZ Lo. Oh my god. Oh yeah. He's a real gangsta, man. Nice. I see. What do you do? Anything. Nice. What do you do? What's your plans? Big Gangsta. Now you a free man and all. Man I ain't free. O que é? 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 Ah... Whatever. This car sucks, but... Could be worse. Come on with that shit, man. Look at you. All muscley and shit. Man, I got 17's on the hand. Could've did that. I'm not sure. Yeah, because I did it in the joint. It's well now. Yeah, I guess it is. Gangsta. Very safe there. So I don't crash. Can I get a bike? No. Damn. Damn. That sucks. Can I get one? No. No. Okay. Thank God. Holy fuck. Thank God. Can I get homies? Nice! Fuck yeah. That compensates a lot. I want to make it happen to me. I want to make it happen to me. I start fighting the dark. And watch you roll. Just die full of dumb. Not that I go. Man, you look sick. It's not in those quick. The night of my bitch is all over. Dick. Pumped out right. Built the title. I'm holding easy to do this. Yo, people. Take the spot. Two times. Kill my bitch. You hold them. That's really gangsta. Yeah. To the portal. Stuff that will be a place. Move away. And then go to the portal. Keep going everywhere. Too easy. You can get an arrow. Get away. Out of myinds and you can get an arrow. Tchau. Sub-2 tá bom ainda. Boa caramba. Agora vai. RNG bom agora. Até que enfim. Ah, esse aqui foi ruim. 4 e 11, vamo ver. É, vou ter que se atender essa ligação depois. Depois dessa missão, sem falta. Antes de você viajar. 19 lives a beat. Rapaz, é bem difícil. Sub-19 lives a beat. Bem complicado. Vou fazer a stretch do clover aqui. Pra não... Pra não dar ruim. Porque vai que eu dou um tiro lá pra roubar algum carro e vem estrela de polícia. Se eu não receber essa ligação do ginásio agora, eu não consigo fazer a scissor galpando. Que é o que aconteceu comigo ontem. Vou fazer a stretch do clover aqui tranquilo. É, esse time save aí é fake. Totalmente fake esse time save. Porque tem uma ligação pra atender agora. Olha o que é possível. Sim, é possível. Bem possível. O Petros também termina em 16. Não sei se o Peipe já terminou. Mas é... Bem possível sim. Então mano, esse time save aqui, como eu falei, é fake. Eu vou perder... Vou perder no mínimo 15 segundos aí desse time save. É melhor... Ei! Olá, Peipe. Estão fora aqui. Nós acima ele, CJ. Vamos subir mais um pouco. Um pouco mais. Um pouco mais rápido. Um pouco mais. Pra não ser mais molequeiro. Um pouco 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 mais molequeiro. Desculpa não lhe muito chat galera. Agora eu tenho que dar uma concentrada aqui, tá, errei até o poste aqui pra dar ré, tudo bem. Não vira, não vira, obrigado. Holy fuck. Rap Ape is insane. Ah, bati o carro. Ser fluente em inglês não, muito longe de ser fluente. Eu arranho. Coração. Coop. 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 O que é isso? Wow Wow No hotdog skip Cuidado, viado Ah, perdi mó tempo, velho Mas estou atrás ainda, está tranquilo Estou atrás Valeu pelo follow dog Nossa, consegui salvar isso aqui ainda E aí E aí Vou tentar ganhar aqui para eu poder ir no banheiro Está lagado, vou conseguir ganhar rápido Bem lagado E aí 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 Eu gosto de evitar isso também, mas eu não sei, mano. É difícil. É difícil. Você tem uma semana ruim, eu vou fazer você pior por isso. Você é um profissional moron, ou apenas um amatório? Eu vou fazer isso também, eu vou fazer isso também. O que é isso? 1 2 2 2 2 3 2 3 NICE! É tudo bem O que é isso? O que? FCR? Holy f*** Oh meu Deus, eu vou cair Isso é f***ing rápido Ok Boos e threats? Eu não quero Eu não quero Come on bro Eu não quero 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 Pronto Desmutei Era o carro do ovo Você parece que está em Milose ferrado por causa dessa morte Eu não quero Você parece que está em Milose ferrado por causa dessa morte Você parece que está em Milose ferrado por causa dessa morte E eu caí da moto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pelo menos terminei a missão. Tchau. 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 Porque eu tenho que log in on String Elements, que é um fator autenticatio na String. Eu preciso de um fator autenticatio na String. Sim, sim... Sim, sim... Eu vou ver... Eu vou ver... Vamos ver... man i used to hate this time when we was key we can reminisce later we still got company don't these guys ever do well no no we lost too small man we better split up I'll take it another blocking dump crazy shit back yeah show list we can't hang around here I'll see you later home Muito amor, baby Bow-down When you come to our town Bow-down When we west with Ben Bow-down Cause we ain't no haters like you Bow-down To some niggas that's great Yeah, I lost Oh, man That's why I don't like to do that That's why I wanted to wait for a reset for doing that I rock rough and stuff with my iPhone box I rock all with my bad soul Cause it's a must It's the lady of weight Still kicking up that So let me loosen up my brawn strap And let me push her with my warm wrap Cause I'ma break it down to the nitty-gritty one time When it comes to the methods I get busy with mine Busy as a biba You best believer This great diva's running shit With the speed of a cheetah Mesa Liverpool murder rap I'm staring on the G-Street of children Check out how I rock it I'm the one that's throwing rollo You better roll that rollo To find out I'm the number one solo The capital to all eight Now kicking to the GE I bring the things to life But you still can't see me I'm broke like the monkey You can't break my style For those that try to haunt me Here's a painful job No need to say no Check the flow Rage in the background smoke So now you know I rock rough and stuff With my iPhone box Hey! Where I know what you think I rock Ah fuck this shit I don't wanna Distracts me a lot You can do it next reset Or next stream I don't know Yeah, it's a longer cutscene Yeah, it's a longer cutscene Wow I almost fell off the bike there Alright, I got no more cutscene But you see that I rock rough and stuff O que é isso? 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 Wow Nice Just don't pop my tire Nice Nice Fuck yeah No tire popped Feels good man Feels good It's already follow Already lost it because nah I don't think so I don't like it though It could be but I don't like it Yeah it could be but It's going to fuck up All my splits Because I don't have the Split set up For that And I don't wanna Bothering Skip splitting Or something Something like that Whatever Throw the west side In the air Throw the east side In the air Throw the south side In the air Throw the north side In the air Oh yeah Come on bro Come on bro Nice Slide Yeah Let's pay more attention Here because of the rain It's better to take the rain Here than in low step To be honest Can you get a good car like this? Voodoo or Sultan Or Buffalo Any good car please Like watch it raining Why? What time it is Blade is fine But the fuck man Oh my goodness Let's update this shit It's too late for Buffalo Yeah It was a better option Whoa Whatever Whatever Não é a brisa, mas é tudo bem Not the greatest, but it's fine. Nice! Got them all. Whoa! Fuck! Check the clock! Damn, not so hard. Ah! Fucking boxes. No, no Moonbeam. No, thanks. The air noise is on, CJ! Get back to grocery, boo! Get back to the inner corner and stop check. Continue to journey. Cause all that shit shit kicked the stone concern me. You can't you turn me back to reality. We're a nigga pack straps and they mentality react so violently. The lead concede breathing silently. Well, I'm up on talents for the violence. Ain't no harmony. Ain't got no love for no hoes in harmony. Damn, homie, you're still fine. Yeah, you too, homie. LB's coming over the stats and shit. Like it's for Samuel Sneed. I grip the microphone, continue with my devilish deeds. Cause all I see and my M-I-N-D is DPC. For life, DJ. For life, you heard? Please, please, RNG. RNG boxes. I'm like some of you motherfuckers. Give it a breath, man. I lost my little brother, and now I lost my mother. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your own. Yeah. 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 Hey, stop where you are. Nice job, DJ. Thought that was a suicide mission. Yo. Fuck the shit. Now what you gon' get? Down the alarm. Yeah. Open the fit. Back that van up in here. Let's see him. Ok, vamos lá, vamos ver essa coisa! Uou! Caramba! O que eu estou fazendo? O que do diabo? Tudo bem! Tudo bem! Que eu estou fazendo? Que eu estou fazendo? Não. RIP! 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 Comenta! Estamos no fono, ué! Desc trace eu! ? RIP! RIP! Caramba. ? ? Oh, agora eu vejo a bicicleta 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 Ultimamente Ultimamente eu não venho morrendo Vamos ver Wasser Fish A O que é o G? O que é o G? Eu tenho que ter meu brother feito. Go, go, go! Bam! Cops coming in from behind. Ten to position. Get some suppressing fire in there. Tune it down, repeat. Tune it down. Give me some fucking coverage fire. We're smoking right. Okay. This is the Los Santos Police Department. Stay where you are. They need it. They need it. Under the water is going down. Let's go. Fuck you ass shit for your system. Mike's out night so it makes you want to listen to him. Oh shit. I'm thinking of the stream of gringa. A rota do reset é mais rápida? Rota do reset? Ah, tá. Você começa Los Santos antes? Alguns segundos mais rápida. Eu poderia ter começado, mas eu não quis. A gente não quis. Eu não sei. Eu não sei. Só para todo mundo, m**** Eu amo essas... ...sentenças É, tem isso também Se der alguma m**** na Los Épicos... Dificilmente dá, mas se der alguma m****, tipo bater o carro... ...perco o tempo e... ...talvez eu não chegasse lá na Univision H1? Eu gosto de coisas simples H1 E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí O que eu faço? E aí, tchau. E aí 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 E aí